Eu vou ficar aqui Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora De corajinha, bate firme as abumbas De samba tem mandinga, mas não é macumba Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Deixar o samba é loucura que não passa E nem mora com você, ou vai um caralhaço Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Mas quem quiser pode ir Eu vou ficar aqui Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Din, din, lá vai viola Do samba não vou embora De corajinha, bate firme as abumbas De samba tem mandinga, mas não é macumba Din, din, lá vai viola Do samba não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Deixar o samba é loucura que não passa E nem mora com você, ou vai um caralhaço Din, din, lá vai viola